Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês como foi ter a experiência de ser uma mulher recém-casada. Se esse assunto te interessa e quer saber um pouquinho como foi pra mim, já dá o seu like aí e vem comigo pro vídeo. Se você é nova ou novo por aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sarah e eu vim contar pra vocês como foi ter essa experiência. Já faz um pouquinho de tempo, porque eu completei agora em janeiro 6 anos de casada, mas na época eu não tinha canal. E eu sei que esse assunto de casamento, de quando vai se casar, interessa muito pra vocês. Eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam saber e vocês voltaram muito pra que sim. Pra começar, casamento é uma coisa séria. Então, a partir do momento que eu e o Bruno decidimos nos casar, nós sabíamos que íamos ter compromisso um com o outro pro resto da vida. Não daqui 5 anos, 10 anos, nos separarmos, mas nós casamos pra ficarmos juntos até o fim da nossa vida, ou até que Jesus volte pra nos buscar. Nós decidimos ter esse compromisso um com o outro. Então, quer dizer, em casamento, Sela, compreensão, paciência, muita paciência. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês sobre isso é a questão de dormir juntos. Eu, quando era solteira, tinha minha cama, dormia numa cama de solteira. Então, eu tinha aquele espaço ali pra mim. Eu não sabia se eu roncava, eu não sabia se eu chutava. Nada disso me era informado, né? E também não tinha que me acostumar com uma pessoa dormindo do meu lado. A partir do dia do casamento, na noite de núpcias, a gente já dorme juntos. Mas não é uma noite completa de sono. Então, não dá pra saber se você tá acostumado a dormir com aquela pessoa ou não. Quando foi no segundo dia, após a noite de núpcias, nós dormimos um dia no apartamento que a gente morava. E na segunda-feira que nós fomos pra Lua de Mel, que passamos 5 dias em Florianópolis. Então, começou a experiência de estranhar. Tava dormindo em outra cama, uma cama que eu não conhecia. O Bruno já dormia nela, porque o Bruno já tava há 3 meses nesse apartamento, antes da gente casar. Ele já tava um pouco mais acostumado com a cama. Eu não. Eu senti a cama bem dura. Acordei várias vezes durante a noite. Eu ficava sempre pensando assim, gente, a gente tá realmente casado. Porque nós demoramos 6 anos pra casar. Então, foi bastante tempo. Tivemos as nossas lutas pra casar. E foi algo muito gratificante quando a gente casou. Então, eu ficava virando pra um lado e pro outro. Na primeira noite, dormindo em casa, foi assim. Eu pensando, nossa, eu tô realmente casada. Uma alegria que só, né, gente? Mas foi uma noite estranha. Porque cama diferente, dormindo com uma pessoa que... Até ontem, você não tinha tanta intimidade, né? Como você se torna íntimo da pessoa a partir do dia do casamento. Mas foi uma coisa muito legal. Por eu estar morando na mesma cidade que a minha família, Então, eu não senti falta da minha família. Eu vi muitas meninas que choram durante esse dia. O primeiro dia que vai dormir na casa. Porque tá sentindo falta da mãe. Tá sentindo falta da família que morava em casa. Eu vi muitas meninas falando que chorou porque saiu de casa. Queria dormir um dia a mais na casa dela. Queria levar o marido pra dormir lá na casa. Eu vi muitas meninas falando isso. E isso realmente acontece, gente. Mas o meu choro não foi depois. O meu choro foi no dia de eu casar. Eu lembro que no dia de eu casar, A família toda do Bruno dormiu na casa da minha mãe. E eu dormi com a minha mãe. Então, no dia que a gente dormiu junto ali, Eu chorei. Eu chorei porque eu ia sair de casa. E realmente eu vi que a partir do outro dia, Eu já não estaria mais ali. Esse dia eu chorei. Mas depois eu não chorei mais. E pra finalizar a história do dormir juntos, Aí você começa a conhecer se a pessoa ronca, Se a pessoa não ronca. E começa a saber outras intimidades também. Mas esse negócio de dormir de conchinha, gente, Vou falar sério pra vocês. Seríssimo. É pura novela e filme. Eu não sei se é porque minha cidade é muito quente. Apesar que no frio a gente consegue dormir alguns minutinhos. Mas passou dali de uns 10, no máximo uma hora, O Bruno já tá me soltando, virando pro lado dele, Eu me acomodando pro meu lado. E aí acaba a história de dormir de conchinha, gente. Porque cada um quer se acomodar, E acaba que não dá pra ficar a noite inteira de conchinha. O segundo perrengue dos recém-casados É que a gente morava de aluguel. Então se hoje nós fôssemos casar de novo, A gente não ia fazer festa. Nós íamos priorizar ter a nossa casa. Hoje a gente não vive mais de aluguel. Nós poderíamos ter investido no nosso lar. Então já pegue essa experiência pra vocês. E invistam no lar de vocês. Sobre a nossa noite de núpcias e a nossa lua de mel. A nossa noite de núpcias nós passamos num hotel 4 estrelas aqui de Berlândia. Porém, não tinha nenhum com banheira aqui na época que a gente foi casar. E eu queria um com banheira, né? E a gente poder aproveitar num hotel bem bacana. Mas nós ficamos nesse hotel muito legal daqui de Berlândia. Na época ele chamava San Diego. Hoje ele já tem outro nome. Ele foi vendido. E a cama foi maravilhosa. Eles trouxeram café no quarto. Deixaram já também um anchinho na hora que nós chegamos. Aí ganhou champanhe. O quarto tava todo decorado. Nós pagamos pra decorar porque era especificamente da noite de núpcias. Então foi muito especial. Foi muito legal. Ficamos um dia nesse lugar. Ficamos lá até as 5 horas da tarde. E aí a noite, no domingo, a gente foi pra casa, né? E no outro dia nós viajamos pra Lua de Mel. Nós casamos em janeiro. Alta temporada. E quando nós fomos fazer a reserva do nosso hotel em Florianópolis. Já não tinha vaga em hotel nenhum de Florianópolis. Vocês acreditam? Nós tivemos que ficar num município perto que se chama Palhoça. E aí todos os dias que a gente queria ir pra praia fazer um passeio bem legal. Nós tínhamos que viajar pra Florianópolis. E de ônibus eram uns 40 minutos. E era o jeito mais barato. Naquela época não existia Uber. Não existia 99. Então nós gastamos algumas vezes de táxi. E o táxi ficava a 70 reais. Nós até ganhamos um dinheirinho bom na Lua de Mel. Mas foi tudo gasto lá, gente. Nós comemos muito. Nos divertimos. Passeamos. Andamos. Mas nós queríamos ter ficado em Florianópolis. Então essa foi a parte ruim. Porque nós precisamos andar muito tempo de ônibus. Porque a gente já poderia estar na praia. Foi uma experiência ruim. Nós queremos voltar em Florianópolis de novo. Mas ficando na cidade mesmo. E não no município. Agora eu vou falar pra vocês sobre uma parte delicada da Lua de Mel. Que é algo que o homem espera muito. E as mulheres podem esperar um pouquinho menos. Principalmente se você nunca teve essa experiência antes do casamento. Eu e o Bruno, nós nos casamos virgem. Os dois. Nos guardamos. Nos esperamos. E foi tudo especial. Hoje nós aprendemos tudo juntos. Nós criamos a nossa vida íntima junto. E é algo que eu vejo poucos cristãos se pronunciando sobre isso. E eu tinha que falar isso especificamente aqui nesse vídeo. Justamente porque a gente tem que falar. Porque o mundo fala, banaliza o Sérgio. Eles banalizam. Eu estou falando assim porque o YouTube tem umas regrinhas sobre essa palavra aqui. Então eu não posso falar essa palavra nitidamente. Então o mundo, ele banaliza isso aí. Eles falam escancarado e justamente ensinam o que é errado. Eu e o Bruno nos guardamos, nos esperamos e tivemos as nossas experiências juntos. Eu tinha medo do que eu poderia ver. Porque eu nunca tinha tido essa experiência. Graças a Deus. E o Bruno estava super ansioso por esse momento. Que é o que geralmente acontece com o homem. Mas eu também não fiquei naquele negócio do casamento. Ai, eu vou ficar me escondendo aqui. Não vou ficar nervosa pra ir embora. Ai, eu vou ficar me segurando pra ficar aqui. Porque eu sei o que vai acontecer depois. Não. Eu não fiquei com medo do que ia acontecer depois. E se você é cristão e está vendo esse vídeo, meu. Eu aprendi uma coisa com uma mulher de Deus. Ela falou exatamente essas palavras pra mim. Sara, você sabia que a vida íntima do casal é o único momento em que Deus está sendo glorificado na carne? Eu nunca tinha pensado nisso. E realmente, é o único momento em que Jesus está sendo glorificado na carne. Então, não é que você tem que ir para a situação e pensar nisso. Não, jamais. Você vai ficar pensando, ai meu Deus, você está sendo glorificado aqui. Não, você tem que viver o momento e viver aquele momento ali de vocês dois. Mas você precisa pensar que Deus está sendo glorificado naquilo ali porque vocês são casados. É uma intimidade de vocês. Vocês se tornam um só a partir dali. E realmente, a gente vê que com o tempo a gente vai se tornando só. Vai passando os meses. Vocês vão ficando cada dia mais um igual ao outro. Ainda que vocês sejam diferentes. Então, foi um momento especial. E se você é solteira e você já teve essa experiência quando solteira, já teve um namorado, que você viveu junto, que você morou junto. E hoje você resolveu se guardar por conta de Deus, porque você sabe que é mais precioso você se guardar para uma pessoa que realmente vai querer ter compromisso com você. Não tenha medo de se guardar, não se envergonha disso porque é algo maravilhoso e pense que você e o seu marido vão ter as suas experiências. Lembrando que tudo deve ser feito de acordo com o que Deus se agrada. O que Deus se agrada, tudo pode fazer. Mas o que não é da vontade de Deus e também com o que o seu parceiro não concorde, também não é bom que vocês façam. Então, essa parte, a vida íntima, deve ser conversada, principalmente se você se casa virgem, assim como eu me casei. Se você sente dor, se algo está te incomodando, se alguma coisa não está sendo feita do jeito que você gosta. Ou você quer fazer aquilo ali que você gosta. Você precisa conversar com o seu parceiro. É uma parte também que deve ser conversada. Não seja tímida e lembre-se. Eu vejo muitas meninas que não pensam em tomar um anticoncepcional antes de casar, não sabem o que é um preservativo. Procure saber o que é, gente. Essas coisas são importantes. Procure com uma pessoa que você acha que tem experiência para te falar sobre isso. Remédio é importante. Preservativo é importante, principalmente por outras coisas que também pode trazer por conta da nova vida que você vai ter, da vida íntima. Então, procure um médico e não tenha vergonha de perguntar sobre isso. É importante você falar com pessoas que vão te dar informações que sejam boas para você, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem me mandar um direct lá no Instagram, pode mandar também que eu vou ajudar vocês. Se você não me segue lá no Instagram, já aproveita e vai lá me seguir, porque eu tô lá todos os dias falando com vocês. Então, para finalizar essa parte, se você tem algum problema durante a sua vida íntima, que vocês não consigam resolver, procure um ginecologista, tá bom? Então, é muito importante que a mulher frequente o ginecologista para que ela tenha uma vida saudável com o seu esposo. Cozinhar, mercado, saúde. Gente, quando a gente tá casado e a gente cai na real, que agora a gente tem a responsabilidade de cuidar do esposo, ele também cuidar de você quando é necessário, quando você fica mal, quando você fica gripado, quando você passa por alguma situação de alguma doença, gente, é uma responsabilidade isso dentro do casamento também. A gente tem que pensar que um precisa cuidar do outro. E se vocês quiserem ter filhos, ainda vai ter mais uma coisa para cuidar. Por isso que é importante você tomar cuidado de não engravidar logo no começo do casamento, para você conseguir ter essa adaptação mais tranquila. Agora, se você acabar engravidando no começo do casamento, você vai ter mais coisas para que você venha se adaptar. Então, a partir daquele momento ali, eu pensei, ó, agora eu tenho que cozinhar todos os dias. É almoço e janto. O Bruno gosta de jantar. Eu também. Então, eu tenho que fazer para os dois. Agora, a comida não vai estar pronta, como era na casa da minha mãe. Então, essa correria, no começo, para mim, foi complicado. Porque a gente já casou, voltou do alô de mel e começou a fazer academia. Então, era academia cedo. Deixava as roupas prontas para o trabalho. Voltava para o almoço, porque a gente morava bem perto do trabalho. Fazia almoço, voltava para o trabalho a pé. Depois que voltava, tinha que pensar no lanche da tarde. Depois, janta à noite. Pensando em fazer compra, que tinha que ir no mercado, fazer toda aquela compra. E sempre deixar as coisas em casa, porque a gente não tinha carro na época. Quando ia no mercado, tinha que ir lá, comprar as coisas de uma vez. E logo, deixar tudo pronto em casa, para que no final de semana tivesse alguma coisa diferente para comer. No começo do casamento também, gente, a gente comia muita besteira. Sabe? Que é chocolate, bolacha, biscoito. Ai, gente, quanta besteira que eu e o Bruno comia. Depois de três anos, eu engordei por conta dos corticoides. Que eu já contei aqui também no canal. Vou deixar aqui no card para vocês. Que não sabem sobre essa história minha do corticoide. Mas, no começo, eu engordei acho que cinco quilos. E o Bruno, acho que foi a mesma coisa. Porque a gente queria comer lanche. A gente queria comer biscoito. Tudo quanto é coisa que a gente não tinha de bobeira em casa com pai e mãe. A gente queria comer porque a gente estava tendo nosso próprio dinheiro e gastando nosso próprio dinheiro. Depois de um tempo, depois, assim, de uns seis meses, nós começamos a mudar a nossa alimentação. E a gente trouxe até hoje para a nossa vida. A nossa alimentação é muito diferente da época que nós casamos. Então, o início de casamento é assim. Parece que os dois vão morrer de tanto comer. E também cuidar sobre a saúde. Quando o marido fica doente, a mulher fica doente. É importante você ter um kit de primeiros socorros na sua casa. Eu tenho que tem remédio para dor de cabeça, remédio para febre, remédio para estômago. O Bruno tem um estômago muito sensível. Então, no começo, algumas coisas que eu fazia que ele não gostava. Ou alguma coisa que estava com tempero que não dava muito certo com o estômago dele. Então, algumas coisas a gente teve uma má experiência. Então, eu sempre tenho remédio para o estômago em casa. Remédio anti-alérgico. E para tosse. Eu acho que é mais essas coisas que a gente tem em casa. Ah, esparadrapo, algodão, álcool. É sempre bom você ter uma caixinha de primeiros socorros na sua casa. Então, fica a dica. Casamento é isso. A partir do momento que você se casa, vocês se tornam responsáveis um do outro. E eu me tornei responsável da comida, do mercado, de limpar a casa. O que mais? Passar roupa, deixar tudo organizado. O Bruno me ajuda nas coisas. Mas a maioria das coisas de casa, quem faz é mulher. E eu tenho prazer de fazer isso. Amo deixar a casa cheirosa, linda para o meu esposo. No começo, eu tive um perrengue aí de ansiedade, que eu já contei pra vocês. Por conta desse pique novo de vida. Mas eu acabei me adaptando com o tempo. Eu queria deixar a casa um brinco, limpa todos os dias. Cheirosa todos os dias. E eu ficava muito cansada. Muito cansada. Quando chegava a noite, às vezes eu não conseguia dar atenção pro Bruno. E isso é uma coisa que eu comecei a equilibrar. E pensar assim, não. Se hoje não dá pra fazer aquilo ali, eu não vou fazer aquilo ali. Se hoje dá pra fazer isso, eu vou fazer. Se hoje eu tô muito cansada, eu vou ficar com meu marido. Eu preservo esse momento nosso. Hoje, eu já preservo muito esse momento da gente. Por quê? Porque é muito importante pra que, quando você chegar em casa, o seu marido quer a sua companhia. Ele quer estar pertinho de você. Quer sentir o seu cheiro. Quer conversar. Quer contar como foi o dia. Então, é muito importante você entender que você não precisa ficar louca pra deixar a casa toda limpa todos os dias. Você precisa deixar a casa organizada pra que vocês vivam bem. Mas não se mate de limpar. Mas que vocês tenham um momento de vocês. Que é o que vocês tinham no namoro. Sempre tinham um momento de vocês. Aqui em casa, a maioria das coisas domésticas, quem faz sou eu. Quando eu preciso de ajuda, eu peço o Bruno, ele faz. Às vezes ele pega, dá banho no Alfa. Às vezes ele lava o banheiro pra mim. Muitas das vezes eu chego aqui e ele já lavou as louças, porque é algo que ele lida com a confeitaria hoje. Então, ele sempre tá me ajudando em alguma coisa ou outra. Mas, eu gosto de fazer a maioria das coisas de casa mesmo. Então, isso é de cada um. Lembre-se que os deveres de casa nem sempre são obrigações do homem. Isso é coisa que nós mulheres conseguimos fazer mais. Mas, o marido pode ajudar em algumas coisas também. É tudo conversado. E muitas das vezes, enquanto eu estou fazendo, o Bruno tá trabalhando. Agora, sobre as brigas. Quando a gente casa, é aí que a gente realmente conhece a pessoa intimamente. Não só na vida íntima. Mas agora, a pessoa realmente se revela pra você realmente como ela é. Então, se ela já era uma pessoa séria quando vocês namoravam, ela vai mostrar que ela é mais séria ainda depois de casada. Então, ali vocês começam a descobrir a intimidade um do outro, as diferenças. E é aí que pode surgir brigas também. O Bruno, quando a gente brigava, eu logo queria resolver. E é uma coisa que eu ainda faço até hoje. O Bruno também gosta de resolver. Mas, sabe quando a gente dá aquele choque? E aí, um quer ficar quieto. E a outra precisa falar. Era assim que eu e o Bruno éramos. Então, eu não entendia que ele precisava ter um momento dele pra ele pensar, pra ele esfriar a cabeça e depois a gente conversar. Eu logo queria resolver. E, bem no início, quando eu ia resolver, gente, eu não conseguia resolver sem chorar. Todas as vezes que eu falava, mas vamos resolver. E a mãe começava... E conversando, chorando, parecendo aquela criança birrenta. E o Bruno não tinha paciência pra isso. Ele falava, Sara, me deixa. Eu não entendia isso. É aí que a gente brigava mais ainda. Então, no começo, isso foi ruim. A gente já se conhecia muito. Porém, essa parte dele eu não conhecia. Porque eu não convivia com essa parte dele todo dia. A gente ainda não tinha nem experiência brigando direito. Acho que durante esses seis anos de namoro, nós brigamos umas duas vezes. Briga mesmo, mais séria, sabe? Foi difícil quando a gente brigou dentro de casa. Porque eu pensava assim, eu quero resolver. Eu não quero dormir brigada. E, realmente, no começo, bem no começo, acho que umas duas vezes, três vezes, a gente dormiu brigada. Eu ia chateada pro quarto. Chorava, 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 chorava. Querendo resolver e ele não queria resolver na hora. Mas, com o tempo, a gente foi aprendendo como resolver. É melhor você esperar cada um esfriar a cabeça no mesmo dia. E, depois, quando vê que as coisas estão mais calmas, sentem e conversem. Não deixem pra depois. Não durmam chateados um com o outro. Que isso não é bom. Não é bom pro relacionamento. Porque raiva atrás de raiva vai criando mais raiva. E se torna uma mágoa, um rancor. Ou algo que não vai ser suportável no relacionamento. Então, resolva, conversa. Relacionamento precisa de diálogo. Tanto pra resolver as brigas. Tanto também quando você precisa dar satisfação pro marido e pra esposa. Onde você tá indo. O que você tá indo fazer. Eu e o Bruno sempre falamos. Ó, eu vou em tal lugar. Você precisa de uma coisa? Eu vou em tal lugar. Se você precisar, eu vou estar lá. A gente sempre dá satisfação pro outro. Isso é intimidade. Porque quando uma pessoa chega pra perguntar pra você. Ah, cadê a Sara? Ele vai saber responder. Ele vai saber onde eu estou. O que eu estou fazendo. Aonde eu fui. É muito estranho quando você pergunta pra um casal. Ah, você sabe do Bruno? Nossa, não sei onde que o Bruno tá. É muito esquisito isso. Eu não vejo intimidade de um casamento. Se a pessoa não sabe aonde um ou outro vai. Uma coisa que alimenta muito o casamento. É vocês não terem segredos um com o outro. É vocês não terem contas separadas. Assim, é... Ah, esse é o meu dinheiro. Esse é o dinheiro dela. Nós temos contas separadas. Porém, o que é meu é dele. E o que é dele é meu. E eu não poderia deixar de falar a coisa mais importante no nosso casamento. E o que faz a gente vencer esses perrengues aí de recém-casados. É saber que eu casei pra fazer o Bruno feliz. E ele casou pra fazer eu feliz. Então, todos os dias, mesmo que ainda nós estejamos chateados com alguma coisa. Ou um coisa, algo que não gostou. Acabou chateando alguém. Nós temos que entender a base do nosso casamento é Deus. E Deus fala que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Todos os dias eu quero dar mais amor pro meu esposo. Eu quero fazer ele mais feliz. Eu quero preparar a comidinha. A roupa cheirosa. Por isso, a base tem que ser Deus. Porque é Deus que nos fortalece, nos ensinando que o nosso casamento não pode cair na rotina. Mas que nós temos que fazer dessa rotina da nossa vida algo gostoso, algo íntimo. E algo sempre carinhoso. Assim como nós fazemos nos nossos namores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com alguém que é recém-casado. Ou com alguém que vai se casar e sabe que vai ter perrengues. Mas, gente, se você é forte, você aguenta. Escreva seu comentário aqui embaixo. O que você mais gostou. Se você quer mais vídeos falando sobre casamento. Posso fazer o Bruno aqui algumas vezes. Hoje eu não trouxe porque eu acho que tinha que ser um papo mais de mulher. Pra futura noiva recém-casada. Muito obrigada por me assistir. Me ajude a chegar aos mil inscritos. Porque eu estou preparando algo muito legal pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho